A visita está prevista para a tarde desta sexta-feira. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior estará em Umarama para a entrega dos primeiros 25 quilômetros de pavimentação da Estrada Boiadeira. A construção da rodovia que liga o Mato Grosso do Sul, a capital da amizade, passando por Icaraíma. A obra já ultrapassou índice de conclusão de 80%. São quase 47 quilômetros de implantação de asfalto no total, com início na divisa com o Mato Grosso do Sul, no distrito de Porto Camargo, em Icaraíma, até Umarama. O pacote contempla ainda dois contornos, Santa Elisa e Icaraíma, e obras de arte especiais com investimentos total de R$ 232 milhões, fruto de um convênio com a Itaipu Binacional. Há menos de um mês, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Umarama para visitar a obra. A visita da maior autoridade do país foi histórica e atraiu apoiadores de toda a região. A boiadeira ligará o noroeste do estado à cidade sumatogrossense de Porto Murtinho, ponto de conexão com o chamado Corredor Bioceânico, projeto multimodal que pretende unir os portos brasileiros de Paranaguá e Santos aos portos do norte do Chile, no Oceano Pacífico. A pavimentação também possibilitará a interligação entre Campo Grande e os chilenos, reduzindo em até duas semanas o tempo de viagem das exportações do centro-oeste do Brasil. A boiadeira foi dividida em três lotes e as obras atuais fazem parte do chamado lote 1. O DENIT está encaminhando o chamamento da empresa que venceu a licitação do lote 2, entre Serra dos Dourados e Cruzeiro do Oeste, onde serão mais 37 quilômetros de obras, passando por Lovat e coexistindo com a PR-323. Essas conexões alcançam o lote 3, o primeiro a sair do papel, em 2013, entre Cruzeiro do Oeste e Campo Mourão. A expectativa é de encerrar a revitalização nos próximos cinco anos. A visita do governador está marcada para as 17h, no distrito de Santa Elisa.